E para uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, que tem sido durante os últimos dias alvo do noticiário em todo o Brasil. Senador, prazer em estar com o senhor, obrigado por receber a RedeTV. Eu queria saber se nessa história toda que está nas primeiras páginas dos jornais e nos dossiários de TV e rádio, o senhor se sente perseguido? O que move as pessoas que estão vazando ou estão levando esse noticiário a público? Bom, boa noite Boris, boa noite a todo o Brasil, obrigado pela oportunidade de resgatar a verdade mais uma vez. Eu não tenho mais a menor dúvida que está havendo um grande processo de ataques a mim, de perseguição a mim e digo o seguinte, o alvo não sou apenas eu, também é o presidente da República. Tentam a todo custo atingir um governo que está começando agora, elei democraticamente, basta ver as evidências. Eu tive acesso ao meu processo de procedimento de investigação há poucos dias, eu não tive nem a oportunidade de falar no Ministério Público e já foi vazado a quebra do meu sigilo, foi dado publicidade ao que ocorreu de forma ilegal, meu sigilo foi quebrado de forma ilegal e o mesmo acontece com os outros que estão na situação similar. Esse é um processo, Boris, que está acontecendo desde o início de 2018. Por quê? E só, assim, passou quase o ano todo naquele ritmo normal, aí quando chega agora na véspera de Natal, quando vaza a quebra do sigilo bancário de forma também ilegal do meu ex-assessor, começa a correr o processo na velocidade monstro. Ele foi intimado, eu não tenho procuração para defender ele não, ele tem que ir se explicar o mais rápido possível que quanto mais ele demora, pior para mim, mais cobram de mim. Agora, em 15 dias o cara foi intimado quatro vezes. Por quê? No dia 26... O que o senhor imagina que esteja por trás disso? No dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, o MP manda ofício para a presidência da Assembleia para me citar, tem diligência do Ministério Público no dia 28 de dezembro. Quer dizer, eu não tive nem a possibilidade de respirar ainda para começar a levar os conhecimentos às autoridades competentes como eu pretendo fazer. Mas o que move isso na sua opinião? Olha, sem dúvida alguma tem alguma motivação que não é motivação legal apenas. Está circulando um monte de foto na internet, não sei se é verdade, de supostos promotores com camisa. Sou do MP e sou contra o golpe. Quer dizer, uma clara demonstração de simpatia com o PT. Eu não sei se é verdade, mas são evidências de o comportamento que vem sendo dado, o tratamento que vem sendo dado, a velocidade, só para mim, diferente para os outros. Tem deputado lá que acessou 90 ou 50 milhões. O que aconteceu? O que aconteceu? Certamente ele não é filho do presidente da República. Olha, mas eu falo o seguinte, gente, eu não quero privilégio nenhum pela minha função. Eu quero ter o meu tratamento dentro da lei igual a todo mundo. Eu não quero ser nem privilegiado e nem prejudicado por eu ser senador ou por eu ser filho do presidente. Agora, os fatos atribuídos ao senhor são verdadeiros ou não? O mais recente, esse pagamento de um milhão via Caixa Econômica Federal. Boris, mentira, são todos mentiras. Eu provo, eu provo, acusações totalmente absurdas. Eu trouxe aqui o documento também. Não houve esse pagamento? Olha só, vamos explicar o que é fácil explicar. Eu só não posso, Boris, dar para vocês o documento, porque isso aqui eu vou apresentar à autoridade competente no processo sigiloso. Mas eu faço questão de mostrar aqui, o documento da Caixa. O que é isso aqui? Eu comprei um apartamento na planta, Boris, e aí você é obrigado a fazer o financiamento com a construtora. Quando você tem uma bítece desse apartamento, eu fui buscar um financiamento com taxas melhores, melhores condições para financiar esse apartamento. Eu fui para a Caixa. Como é que funciona? Que é isso aqui, que é um pouco mais de um milhão de reais. A Caixa paga a minha dívida com a PDG e eu deixo de ser devedora dela e passo a dever para a Caixa. Isso é um financiamento imobiliário. Então não tem nada, esse um milhão de reais é a Caixa que paga a antiga construtora para eu ficar devedor da Caixa. Está explicado aqui, eu só queria, Boris, ter a oportunidade de mostrar isso aqui para as autoridades competentes. Mais nada. E a origem do dinheiro é o financiamento? Não, esse aqui é a própria Caixa que paga. É uma burocracia entre o banco, a construtora. Não é meu dinheiro. Quer dizer, não é seu dinheiro, não deveria estar na sua conta. Não, não é meu CPF porque é relativo à minha pessoa, mas não é só da minha conta para pagar. E esse total de 41, 48 depósitos na sua conta são 96 mil reais. Isso é tido como uma velha prática de dividir o dinheiro com os funcionários do gabinete. Na verdade, está se vendendo uma narrativa de que a origem desse dinheiro seria o quê? Seria do meu ex-assessor que sacava tudo e depositava na minha conta. É uma mentira, um absurdo que eu provo com isso aqui, Boris. Olha só, vamos lá. O que é que prova é essa? Deixa eu mostrar para você. Eu quero explicar qual é a origem desse dinheiro. Primeiro que eu sou empresário. Então eu movimento no ano, eu recebo no ano do lucro dessa minha empresa muito mais do que eu recebo como deputado. Mas todos os depósitos foram feitos em dinheiro na Assembleia Legislativa. No comércio você pega dinheiro de espécie, eu tiro dinheiro de espécie da minha empresa também, não tem problema nenhum nisso. Então qual é a origem? É a minha empresa e o imóvel que eu vendi, que está aqui a escritura. O valor do imóvel, 2 milhões e 400 mil reais. Então a origem desse dinheiro, Boris, que é meu dinheiro depositado na minha própria conta, estão conseguindo criminalizar isso. dinheiro meu depositado na minha conta. E por que é de 2 em 2 mil reais? Porque quando você vai no caixa eletrônico, o envelopinho lá para você botar o dinheiro é o limite, são 2 mil reais. Então se colocava de 2 em 2 mil reais. Você acha que se fosse um dinheiro ilícito eu ia depositar na minha conta? E por que em espécie e não em xerto? Uma parte disso aqui eu recebi em espécie, eu pego dinheiro em espécie também na minha empresa. Não tem mistério, não tem origem, está declarado. Tudo no papel, expresso aqui. Mais uma vez, eu só não vou, só não entrego para vocês a escritura. Eu quero entregar primeiro para a autoridade competente. Se o senhor tem uma explicação tão clara, tão cristalina, por que o senhor não compareceu antes para dar essa explicação ao público e deixou que essa história crescesse como cresceu? Boris, se põe no meu lugar. Eu sempre quis esclarecer. Inclusive, eu era sempre voto vencido. Eu queria ir ao Ministério Público com tudo. Eu imaginava que era o que eles queriam. E os próprios advogados me alertaram. Olha, Flávio, analisa bem como é que as coisas estão acontecendo. Eu falava assim, quem não deve, não tem. Eu vou lá e vou explicar. Flávio, não é assim. E eu vi agora que eles têm razão. Como é que começa a vazar um monte de coisa, Boris? Uma velocidade monstro. Somente com relação a mim. Eu não tive nem tempo direito de ler os autos. Meus advogados foram lá buscar, foram informados por um integrante do Ministério Público que eu estava sendo investigado em um procedimento já aberto desde julho do ano passado. E o tempo todo, até ontem, o MP estava dizendo que eu não era investigado. Aí, quando eu vejo, eu sou. E não apenas isso. Eu tive o meu sigilo bancário quebrado de forma ilegal, sem autorização judicial. E pior, ainda deram publicidade para a minha intimidade. Eu não tinha problema nenhum de levar isso para o Ministério Público. Por que eles vaziam isso assim, do nada, antes? Por que o senhor foi ao Supremo? Só eu e o Ministério Público tínhamos isso, Boris. Eu não vazei. Quem foi? Entendeu? Por que o senhor foi ao Supremo? Por uma questão muito simples. O Ministério Público deveria ter feito o que eu fiz. A partir do momento que eu sou eleito senador, o que é que diz o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de foro? Que a única, o único órgão competente para avaliar qual é a competência é o STF. Então, de ofício, o Ministério Público já deveria ter consultado o STF para falar qual é o foro competente. Eu não fui buscar foro privilegiado. Eu fui consultar o Supremo para eu saber aonde é que eu deveria ir prestar os esclarecimentos. Se é no Rio de Janeiro ou se é em Brasília. Se é no Ministério Público Estadual ou se é no MP Federal. E por que cancelar as provas? Anular as provas? Porque é, obviamente, uma atrocidade o que eles fizeram comigo. Como é que você quebra o sigilo de alguém sem autorização do Judiciário? Isso dá margem para a perseguição pessoal. Sim, mas se não havia problema com as provas... Mas olha só, uma coisa, não havia problema com as provas. Agora, o que adianta levar as provas lá se o intuito não é a verdade? O mesmo... Se eles estão o tempo todo insistindo, o Flávio não é investigado. O Flávio não é investigado. Daqui a pouco eu descubro que ele é investigado. Pera aí. Quem quer a verdade está mentindo? Eu fui investigado ocultamente por vários meses. Nesse caso, a exibição das provas contaria a seu favor? Mas será que eles iam... Esse era o meu intuito genuíno. O Bóis, lá no começo, eu vou lá, vou apresentar tudo, vai acabar, vai separar. O que é meu para cá, o que é dos outros para lá. Estou tranquilo. Agora, a realidade e os acontecimentos estão mostrando que não é só isso. Eu não sabia se você estava indo para o Marapuca ou se eu estava indo para conversar com pessoas que realmente avaliai isso com isenção. Eu só fui buscar o meu direito, como qualquer brasileiro, repito, ô Bóis. Eu só quero, nas palavras do próprio ministro Marco Aurélio Mello, que ele falou o seguinte, eu não olho capa, eu olho conteúdo. Eu quero só isso para mim. Eu quero ser tratado com isenção. Mais nada. A tendência dele, segundo se comenta, é não atender o pleito dos seus advogados. Pelo que eu saiba, o ministro Marco Aurélio Mello está de férias. Ele não teve acesso ao teor. Eu tenho a convicção. Ante tudo isso que está acontecendo, o que os noticiários estão mostrando, que eu estava sim sendo investigado. Há antecedentes. Mas olha só, mas é o tempo todo. Como é que você... Está claro para o Brasil que eu tive a minha vida devassada de forma ilegal. Como é que eu posso ter confiança nisso? O meu sigilo bancário foi quebrado. Tem uma questão de legalidade que eu não discuto, mas tem uma questão de moralidade. Quer dizer, o problema é o seguinte, os fatos existiram ou não? Eu não estou fugindo de esclarecer. O que importa para a população é isso. Os fatos existiram ou não? E o senhor está dizendo que ambos os fatos citados não existiram. Eu quero provar tudo agora. Eu quero provar. Onde é que eu vou provar? É no MP do Rio ou no MP federal? Não estou me escondendo atrás de foro. Não fui no Supremo de Foro privilegiado. Fui lá consultá-lo para eu saber onde é que eu vou. E, lógico, no meio dessa reclamação, que é o nome técnico, Boris, eu estou relatando todas essas coisas absurdas e ilegais que foram cometidas contra mim. Não precisa fazer isso. Essas duas provas que o senhor está trazendo hoje aqui para a gente, por que não foram apresentadas à imprensa imediatamente? Mas olha só, Boris, eu estou te falando, o foro apropriado, para eu esclarecer, isso não é imprensa, desculpa, com todo respeito. Esse foro não é imprensa, mas é uma satisfação ao seu eleitorado. Sim, mas o que o Ministério Público fez? Eles atropelaram no afã de querer me acusar de algo que eu não fiz. Eles simplesmente rasgaram a lei, rasgaram a Constituição. Inclusive, eu vou fazer uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar esse vazamento de conteúdo sigiloso de uma forma completamente ilegal. O senhor acha que um dos objetivos é atingir o seu pai? Não tenho mais a menor dúvida. O Brasil, alguém tem dúvida disso? É só você olhar como eu estou sendo tratado, como os outros estão sendo tratados. Se fosse a prioridade pelo valor, por exemplo, ia pegar deputado cujos assessores movimentaram 50 milhões, o outro 30 milhões. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu só quero isenção do tratamento comigo, mais nada. No caso do seu ex-assessor, o senhor disse que ele teria apresentado, ou tinha apresentado, uma explicação, eu acho que a palavra era plausível. Mas era o momento de mostrar qual era essa explicação. Ele não foi ao Ministério Público e não explicou publicamente. Ele não foi, pelo que eu estou sabendo, porque teve um câncer no intestino, precisou ser operado de urgência, e também pela imprensa, que eu não tenho mais contato com ele, parece que ele começou a fazer a quimioterapia. Agora, você pega para ver o caso do meu ex-assessor. O tempo todo a mídia batendo lá atrás, parte da mídia, que movimentou 1 milhão e 200 mil reais. Não, foram 600 mil que entraram e 600 que saíram. Então, não tenho como falar se ele está errado. A explicação plausível que ele me deu... Isso é o movimento, a soma dos 600 e 600. É, mas aí como é que se passa isso? Então, a explicação plausível que ele me deu foi a seguinte, olha, eu depositava na minha conta o dinheiro da minha família, que os familiares dele estão empregados comigo. Então, é um pai gerindo o dinheiro da família. Se você somar tudo, dá quase 600 mil reais. O restante eu vou explicar, o cara é uma situação, não tem nada de ilegal. Eu falei, não tem nada de ilegal, tá bom. Eu falei, ele deu uma explicação plausível, mas ele não tem que convencer a mim. Tem que convencer o Ministério Público. Então, assim, não tenho o que falar de terceiros, não tenho responsabilidade sobre ele. Ele vai ter que explicar. Quanto mais ele demora, pior para mim. Desculpe insistir, mas a busca é esclarecer. Essa rachadinha, então, o senhor garante que não existia? No meu gabinete não existe isso. E se eu soubesse de alguma coisa, eu era o primeiro a denunciar e mandar prender, Boris. Em vários períodos do meu gabinete, ficaram cargos vagos. Se eu tivesse a intenção de receber recursos, ele não ia ficar vago. Nessa campanha agora, eu recebi ofertas de milhões de doações de campanha, de forma legal, empresários que acreditavam no Brasil, que queriam me ajudar no projeto. Eu falava, obrigado, não precisa, minha campanha é barata. Eu não estou na vida pública por dinheiro. Eu estou nessa porque eu quero o melhor para o meu Brasil. Eu só quero trabalhar pelo meu Brasil, pelo meu Rio de Janeiro. Sábado de manhã, o senhor esteve com o seu pai no Palácio da Alvorada. Conversaram sobre isso? Eu imagino que sim. Sim, ele me dá qual a estratégia? Ele fala, a estratégia é a seguinte, Flávio, a verdade. É só isso. Eu não tenho medo de nada, eu não estou fugindo de esclarecer nada. Só que acontece que chegou um momento que passou a ser uma ingenuidade minha, esse bordão, quem não deve, não teme. Eu realmente não devo, não temo nada. Agora, onde é que eu vou esclarecer isso? Há uma isenção? O senhor está tentando esclarecer agora. Mas assim, mas eu quero esclarecer no foro competente. O senhor acha que os seus correligionários faltaram com o senhor no apoio? Não, eu acho que essa situação, cada um responde pelo seu caso, Boris. Não tem esse corporativismo, não. E não tem o menor sentido, não tem... Eu acho que cada um vai ter que explicar o seu caso. Mas, no momento certo, dentro da lei, dentro da Constituição, por que aqui não dá o mesmo tratamento para todo mundo? Pergunta a MP quantos assessores eles já intimou, já citou, já ouviu dos outros. Já vazou, já quebraram o sigilo bancário dos outros também, sem autorização judicial. Vão dar publicidade para os outros. Vamos todo mundo abrir o sigilo da investigação? Olha que legal, eu topo. Agora para todo mundo, por que só para mim? Além da questão política que se atribui ao Ministério Público, fala-se na questão ideológica. O senhor acredita nisso? Olha, Boris, a realidade está me mostrando que é algo de atípico do que está acontecendo comigo. Se fosse para andar tudo dentro da lei, pedir o documento no tempo certo, no tempo razoável, ah, não, virou um... eu não tenho tempo para respirar mais. Cada dia é uma coisa diferente e pior. Eles vão soltando a conta a gota e eu não consigo ter tempo nem de me organizar para explicar melhor. O que o senhor fará se o Supremo negar o seu pleito? Eu vou seguir o que o Supremo determinar. Onde ele determinar que eu vá para esclarecer, eu vou. Agora o Supremo também vai avaliar as nulidades óbvias desse procedimento está sendo apurado com relação a mim. E digo mais, em relação a mim, essa reclamação não tem nada a ver com terceiros, como também noticiaram de uma forma mentirosa por aí. Não tem nada a ver. O meu pedido não tem nada a ver com terceiros, com ex-assessor. Em relação a minha, ao meu procedimento, em relação a minha pessoa. Senador, como é que o cidadão Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, está encarando toda essa situação? O senhor está em questão na imprensa, no rádio, na televisão, o dia todo. O cidadão, como é que reage a isso? O ser humano, como é que reage, como é que sente, como é que isso afeta a sua vida? Afeta demais, né, Boris? Eu estou há quase uma semana sem ver minha família, porque eu tenho que ficar o tempo todo fazendo reuniões, buscando explicações, mostrando que eu estou do lado certo. Então, assim, o que está acontecendo comigo é um negócio sem precedentes. Quer dizer, onde é que isso vai parar? Eu só quero que cumpra a lei comigo. Colocar as nossas câmeras à sua disposição para algo que o senhor... Colocar as nossas câmeras à sua disposição...